Escuta só viu, parou, parou, o sapo cantando, parou parando, tá vendo aqui ó, a ovada do sapo aqui, aqui vai nascer um monte de girinho, tá vendo, vai nascer um monte de girinho, vai começar a cantar, estão preocupados que eu estou mexendo no ninho deles, vou sair daqui também, para não afetar o meio ambiente, aqui eu estou nascendo aqui ó, embaixo dessa planta aqui pessoal, é chamada não me toque, tá vendo, se eu estou com ela ela fecha, aqui tem mais a nascente que ela desce daqui, passa por aqui e vai desembocar lá embaixo.